Quem vê essa rua normal, num bairro normal da cidade de Betim, não imagina que na verdade aqui dentro dessa casa normal tem uma grande história de superação, de força, de vontade e principalmente de amor. É a história de uma mãe, na verdade eu vou entrevistar duas mães e duas futuras mamães nessa matéria de hoje que com certeza vai emocionar você e vai tocar o seu coração. E além disso, você vai saber como pode fazer para ajudar uma pessoa que realmente depende da nossa ajuda. Confira então. E não existe pessoa melhor para representar o amor de mãe e essa força do que a Patrícia Alexandra que está aqui do meu lado. Tudo bom, Patrícia? Tudo jóia. Tudo jóia. E está aqui com o Jonathan, né? Isso. Seu filhão? Meu filho. Com quantos anos mais ou menos que vocês começaram a perceber que havia uma coisa diferente nele? Depois de um ano de idade. Me conta, o que vocês fizeram na época? Ele foi uma criança normal até um ano de idade. Depois que ele fez um ano de idade, ele começou a perder, a parar de andar, de chupar o bico, de mamar a mamadeira e foi perdendo aos poucos. Nós procuramos um monte de hospital, um monte de médico, um monte de exame, mas aí foi só perdendo até chegar o quadro que ele está hoje. Patrícia, a família dela já tem um histórico, né? Isso já aconteceu no passado com vocês, com outro filho, uma história bem parecida, né? É do mesmo jeitinho. Depois de um ano, o outro também adoeceu. Foi perdendo também os movimentos, perdendo a fala, parando de mamar. Você está grávida? Grávida. De sete. Grávida de sete meses de uma menina? Agora é uma menina. Como mãe, o que você acredita mesmo? Falando um pouco de fé. Você já passou por essa situação antes, passa por ela agora de novo, mas a gente acredita que tudo pode ser transformado, né? Inclusive na Rede Super nós levamos essa mensagem, uma mensagem de amor, uma mensagem de fé. Pela vida do Jonathan, o que liga vocês assim, tão intensamente, que faz com que você continue lutando, brigando, batalhando por ele? É Deus, né? É Deus que dá a gente força. Ele vai dando força e a gente com fé, esperando o melhor pra ele, faz a gente lutar mais e mais ainda. É a fé então que dá força pra vocês? É a fé. Se não fosse a fé, a gente não dava conta não. E nós viemos passeando pela casa pra poder conhecer um pouco mais dessa família, um pouco mais da história deles. E uma grata surpresa foi encontrar aqui a Dona Santa, que é mãe da Patrícia, vovó do Jonathan. Pois é, e a senhora? Tá aí feliz da vida? Sempre com um sorriso no rosto? Tem que ser. Pela fé em Deus, a gente tem que estar feliz. Não adianta a gente chorar pela situação, mas tem que estar feliz. A senhora estava me dizendo aqui agora há pouco que por causa da situação do Jonathan, vocês adaptaram a vida de vocês todas em função dele, né? E a casa também. A casa, a gente teve que tirar o quarto, passar pra copa e misturar tudo pra poder dar mais conforto pra ele. Agora me conta uma coisa, a Isis está chegando. Essa é minha. Xodó da vovó? É o xodó da vovó, tá. E a espera por ela? A espera? Nossa senhora, está esperando ela com muita fé. E a senhora acompanha a Patrícia no ultrassom? Nós vamos lá, nós vamos nas consultas, nós saímos daqui para Belo Horizonte e chega, mas a gente tem que ver tudo, né? É uma avó que está, né Patrícia? Essa aí acompanha 24 horas, tá? Nós duas é junto e misturado. A gente espera que o Jonathan viva esses dias que ele tem vivido com o maior conforto possível, que Deus propicie pra ele também a cura, porque nós cremos nessa cura. Nós cremos nisso, esperamos em Deus nessa cura. É verdade, nós também. Então a gente veio aqui e foi pra isso mesmo, pra mostrar a história de vocês, pra mostrar a força de vocês, na verdade, e pra que sirva de exemplo pras pessoas que estão em casa, pra serem fortes assim também, pra acreditarem em Deus, que seja qual for a situação que você esteja passando, ela pode ser restaurada, ela pode ser mudada, na verdade, na sua vida, né Dona Sandra? Isso é mesmo. Toda situação não perdura a vida inteira, uma hora muda. Então a gente tem que ter esperança que ela vai mudar pra melhor. Não é isso? A senhora é uma simpatia, Dona Sandra. Que Deus abençoe a senhora. Vou dar um abraço na senhora aqui, posso dar um abraço na senhora? Eu tô aqui com a Débora e com a Ana Paula, que são as cuidadoras, as enfermeiras, né, que ajudam a Patrícia aí a cuidar do Jonathan todo dia. No seu convívio diário com a família do Jonathan, com a sua mãe, com o seu pai, com a Dona Santa, o que você tira assim de positivo que você vai levar pra sua vida toda? É um amor, porque a Patrícia, assim, ela é super mãezona, aquela mãe, assim, super protetora. Ela tem a gente aqui na casa dela 24 horas por dia, mas ela não sai daqui a um minuto. Quando ela precisa de sair, ela já tá ligando, perguntando, querendo saber. E eles aqui dão até demais, né Débora? É um ponto que a gente, assim, como a gente fica habituada à rotina da casa, à patologia do Jonathan, a gente nem percebe que ele tem alguma coisa, né Ana? A gente conversa com ele, lida com ele como se fosse a coisa mais natural do mundo. Porque pra gente ele é assim, né, ele tornou-se algo muito natural. Tem pessoas, é difícil até perguntar isso pra Patrícia, mas tem pessoas que pensam um pouco diferente dela. Pessoas que acreditam que ele deveria estar internado constantemente, ou que ele deveria estar numa creche. Mas a gente vê que, na verdade, ela quer trazer ele pra dentro de casa. Ela quer estar junto dele o tempo todo, né? Esse, talvez então, seja o maior exemplo que ela deixa? Sim, com certeza. Ela ter a possibilidade de trazê-lo pra casa, mesmo com toda dificuldade, lutar pra que ele fique na casa dele, que é onde ela acha que ele tem que estar. E ela tem toda a razão. Isso é um diferencial. Porque o que a gente vê, muito no nosso ambiente profissional, é pai querendo deixar o filho no hospital, pra enfermeiro cuidar, pra médico cuidar, e visitar quando pode mesmo. E a gente vê que ela não. Ela quer ter o filho perto dela, no lar dela, junto da família dela. Isso é um diferencial, com certeza. Hoje vocês conheceram um pouco da história do Jonathan, da sua mãe, Patrícia, que é uma guerreira, uma pessoa forte, corajosa, que tá aí, enfrentando essa situação. E não existe forma melhor de encerrar essa matéria mostrando aqui, a Patrícia e o Jonathan, mostrando o amor dos dois, né? Mãe e filho, superando uma situação adversa. Se você quer ajudar o Jonathan na compra desse colchão que ele tanto precisa, aqui embaixo do vídeo você tem os dados bancários, onde você pode fazer sua doação, pode fazer o seu depósito, e ajudar a abreviar a dor dele. Porque realmente ele precisa de mais conforto, ele precisa de uma situação melhor pra viver. Então, exerça agora o seu cristianismo, exerça agora o seu amor ao próximo, e faça essa doação, seja qual for o valor. Mesmo que seja um valor que você acha que é pequeno, que talvez não vá ajudar, mas quando junta com outros valores, a gente consegue, eles vão conseguir alcançar esse objetivo. Eu tenho certeza que você vai receber cem vezes mais do que aquilo que você plantar na vida dessa família. Patrícia, obrigado, querida. Obrigado por ter cedido essa entrevista pra gente. Obrigado a vocês, eu fico muito agradecida por vocês terem vindo. Que você tenha se identificado com essa matéria, com essa história dessa mãe, dessa guerreira, dessa pessoa tão forte, que tá depositando aí sua força em Deus, pela vida do seu filho, né? Pelo amor ao seu filho, e que você tome como exemplo a vida da Patrícia, sua história toda, e que isso seja edificante pra você e pra sua casa. Em nome de Jesus, não é verdade? Isso mesmo, amém. Manda abraço pra quem tá em casa, então. Abraço pra todo mundo, pra minha mãe, pros meus irmãos, que me ajudam, Juninho e as meninas que tá aqui no dia a dia, Débora, Ana Paula, Neto, me ajudando. O meu esposo, que tá trabalhando. Meus vizinhos também, que me apoiam muito. E a vocês que vêm aqui me prestigiar. A gente que te agradece. E um beijão no Jonathan. Ah, tá certo. E um beijão no Jonathan. 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 E um beijão no Jonathan.